Quinta, já vai escrevendo os arranjos de voz, Quinta, hein Quinta? Já vai escrevendo os arranjos de voz, porque aí todo mundo já vai treinando. Já vai treinando. Já vai fazendo logo o coro. Já vai fazendo. É isso, já vai dirigindo. Essa música agora, eu, assim, acho que é impossível escolher uma preferida dos Beatles, mas se eu pudesse escolher uma, talvez preferida seria essa, porque, não sei, essa música mexe com o lugar, assim, no meu coração que, não sei, é como se, sabe, eu se apaixonar por uma música? É, essa música é pra mim. E me lembra muito meu avô e toda a minha família, então, eu quero postar essa música como homenagem pra ele e pra mostrar o meu amor por todos vocês. E aí Aplausos I give her all my love, that's all I do And if you saw my love, you'll love her too And I love her She gives me everything And tenderly The kiss my lover brings She brings to me And I love her I love like hearts Who never die As long as I have you near me Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die And I love her And I love her Bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die And I love her And I love her And I love her And I love her I love her Melhor fazer pouco e bem E doer muito e bem também Muito bom e bom, né? Muito bom e bom Vamos lá, vamos sambiar os Beatles Ou melhor, vamos chorear os Beatles Eles escolhem Eles escolhem